Hora de conversar com o Renato Meirelles. Carla, se você tiver que se locomover para algum local, está sem carro, tá? Você prefere pegar um carro de aplicativo ou utilizar o serviço público de transporte? Um carro de aplicativo. Então você está alinhada com o pensamento do brasileiro que cada vez mais tem preferido esse tipo de serviço do que os serviços públicos. O que é problemático, né, Renato? Significa que o Estado não está dando conta de fazer com que as pessoas se locomovam e, portanto, com que a cidade funcione. Bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carninha. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na Band News. Qualquer pessoa que utiliza frequentemente o transporte público muitas vezes mostra um grau de insatisfação com o uso do transporte muito maior do que aquelas pessoas que utilizam o aplicativo, que pegam taques ou mesmo que utilizam o seu transporte privado. O que a gente tem visto aí? Quando uma pessoa pega um transporte, utiliza um transporte, o que essa pessoa quer? Ela quer saber com quanto tempo ela chegará no seu destino. Porque ela precisa chegar em determinada horária no trabalho, porque ela tem um compromisso, uma reunião, ou marcou algo com algum amigo em determinado local, em determinada hora. E o transporte coletivo, o ônibus em especial, ele é um transporte imprevisível com relação ao horário. se o trem, o trem que é um transporte coletivo sobre trilhos, constantemente chega em atraso, e quantas vezes aqui na Band News nós não falamos sobre o quanto que o trem ou o metrô sofrem algum tipo de atraso, um metrô um pouco menos, mas ainda sofrem atraso. Quantas vezes aqui, Carla Bigato já não falou sobre a linha Lilás, tem atraso? Imagine o transporte público. Nesse sentido, o transporte por aplicativo do Uber, por exemplo, ou da 99, por exemplo, acaba dando um pouco mais de previsibilidade para as pessoas que decidem pegar algum destino. O detalhe interessante é que, quando você pergunta para as pessoas que não usaram o transporte coletivo quais são as razões, você tem duas grandes razões que aparecem. De um lado, o preço. Mas quem fala isso são aquelas pessoas de menor poder aquisitivo. Então, são 25% de pessoas de menor poder aquisitivo. Depois aparece a questão da segurança e da imprevisibilidade de horários, que daí nós estamos falando aí de pessoas com poder aquisitivo um pouco maior, que dizem, que alegam essas razões para não usar o transporte coletivo. O fato é o seguinte, enquanto o transporte coletivo não for algo priorizado, e isso será priorizado com uma expansão das linhas de metrô, ou com linhas exclusivas para ônibus, para BRTs, para veículos leves sobre trilhos, você não vai conseguir diminuir não só a emissão de poluentes, como a gente falava um pouco mais cedo aqui no programa, ou com a previsibilidade de horário, que só um sistema público mais organizado e o transporte coletivo sendo priorizado por todos, nós vamos conseguir caminhar. O que não dá é o metrô no Brasil caminhar em uma velocidade menor do que o da Inglaterra, por exemplo, que já está super bem atendido e mesmo assim cresce em uma velocidade maior do que o metrô aqui no Brasil, nem dá para soluções individuais de transporte valerem mais do que uma solução coletiva. Pois é, quando a gente fala de baixos investimentos em trens, em metrô e tal, além, claro, da circulação por ônibus, mas especialmente trens que conseguiriam dar conta de um volume muito maior de pessoas, e permitiam deslocamentos mais extensos e tal, são baixíssimos, historicamente baixíssimos no Brasil todo, estados importantes sem metrô até hoje. Agora, por outro lado, quando a gente fala do transporte individual, houve iniciativas, como no caso da Prefeitura de São Paulo, de lançamento de um aplicativo por transporte por carro, e que não vingou, né? Por que não vingou? Preço. Deveria ser muito mais acessível. A iniciativa poderia contemplar essas pessoas que preferem o carro por aplicativo ao transporte público e têm condições de pagar por isso. Se fosse mais acessível, seria uma possibilidade. Não sendo mais acessível, continua havendo essa cisão, essa diferença entre quem pode pagar e quem simplesmente não pode pagar por mais conforto, por mais segurança e por previsibilidade, que eu acho que pega muito para as pessoas, né, Renato? A previsibilidade é fundamental, Sheila. E ela pode ser favorecida se nós tivermos melhores opções de transporte coletivo e opções que sejam efetivamente priorizadas pelo transporte. Porque mesmo essa solução que você apontou, sobre aplicativos para transporte individual, significa ter mais carro na rua ocupando um espaço maior do que ter um transporte coletivo. A discussão para discutir transporte público, do que é melhor para todos, e não apenas para uma parcela que tem mais dinheiro na sociedade, é a discussão de que transportar mais gente em menos espaço garantindo a previsibilidade do tempo é melhor ou pior para o dia a dia das pessoas. Não é à toa que cidades que têm transporte público já consolidadas há muito mais tempo, têm menos trânsito do que cidades que priorizam o transporte individual. Muito bem. Renato, volta na semana que vem, neste mesmo horário. Um beijo para você, Renato. Um beijo e até a próxima.